Fala meu sócio, eu sou o Tom, eu sou empresário informado em VisualMachandai pessoal Chegou pra loja um item que vai agregar bastante, eu já tinha, mas infelizmente aqui o dia não tava me servindo No momento e para o que eu vou usar, essa daqui vai ser muito melhor, porque a gente vai fazer envios via correio E essa daqui imprime todo tipo de etiquetas, como você viu na capa e no título do vídeo Pessoal, essa nova impressora de etiquetas vai dar o que falar nesse canal, porque ela foi bastante carinha Mas o que ela produz meu parceiro, é fantástico, é fantástico, porque é completaça, vocês vão acompanhar agora, beleza? Agora vamos lá comigo para a loja Galera, é o seguinte, eu não tenho muita autoridade não para falar sobre essa máquina não Porque como vocês podem ver, comprei agora né A instalação do sistema dela vai estar na descrição Vocês vão ser direcionados para um canal no YouTube Na qual é um canal do sistema de loja, completaço E vocês vão entender como que vai funcionar a instalação e a preparação dessa máquina aqui E lá nesse canal pessoal, está também o meu sistema, o sistema que eu uso na loja Vamos ver até um CD também ó Aqui vem o guia né, tá aqui ó, modelinho Esse CDzinho aqui eu ainda vou saber para que serve Veio também Ô Sandro, como é o nome disso aqui? Cartucho Não, é cartucho não Como é o nome disso aqui? É cartucho? Aí tem que ter errado Isso aqui é para colocar na máquina para a gente rodar o Ribble Com Ribble, o que é Ribble? É isso aqui pessoal Nem eu sabia, já foi o Sandro que me ensinou Ribble é isso aqui viu E aqui está o brinquedo pessoal Mãe, tu acha que foi quanto essa máquina aqui? Deu mil Quanto? Deu mil Não, aí também a senhora já está achando que eu estou rico Foi mil e duzentos? Deu mil É, eu vou deixar tudo na descrição aí de quanto eu gastei Porque se eu for falar no vídeo vai ficar muito longo Linda Bonita né? Para que serve essa máquina? Para colocar a etiqueta nas mãos Ah, então está sabendo A configuração da máquina vai estar em outro canal Que eu vou deixar na descrição do vídeo O primeiro link que vocês vão clicar O link também dessa máquina que eu comprei pelo Mercado Livre Beleza? Por que eu comprei no Mercado Livre? Porque o sistema é muito rápido para entrega Eu sou muito ansioso Já quero tudo agora E o Mercado Livre supera essa minha necessidade E também a devolução Caso dê algum problema é mais fácil devolver E lá no canal que eu vou deixar Vocês vão acompanhar passo a passo De como fazer a instalação No próprio sistema dela E no sistema que eu uso na loja Que é o sistema Alcavi.com Beleza? Bom meu sócio O processo é o seguinte O processo já foi feito Beleza? A máquina já está configurada Já está imprimindo certinho Já fiz um teste Mas vou mostrar para vocês Aqui agora Já está aqui no site Da Alcavi.com Na qual é o meu site De gerenciamento de vendas E estoque É o sistema de lojas Que eu uso E indico para vocês É o mais profissional do mercado E vamos lá Vou mostrar para vocês na prática Como é fácil Depois da configuração Que vocês vão ver No outro canal Que eu já deixei na descrição Beleza? O canal do parceiro Do Alcavi Sistemas Alô Tales Obrigado pela ajuda Meu irmão Me ajudou bastante Configurando Esse sistema E acredito que vai ajudar Muitas pessoas também Vamos lá Camiseta de grife Generalizada O que eu quero dizer Com generalizada? A loja ainda não está trabalhando Com marca de grife conceituada Tipo Felipe Plain Versace Lacoste Guth Ou seja A gente ainda não tem Essas marcas Original A gente ainda está trabalhando Com essas marcas Sendo réplica Então se eu for colocar Aqui no sistema Tipo Só camisa lacoste Camisa Versace Ou seja Dividido por marca Aí muito trabalho Até na questão do estoque Também No processo do estoque Eu vou mostrar para vocês Também Como é que eu organizei lá Por faixa etária De De PMG Na questão dos tamanhos E a forma que eu achei De mais deixar organizada Foi Por exemplo Como eu coloquei aqui Ou seja Todas as camisetas de grife 40.1 A gente vai ter aqui Uma etiqueta Que já vai servir Para todas as camisas Que fazem parte Desse grupo O grupo das 40.1 A réplica de grife Sobre aqui As medidas Tudo certinho Já está tudo bem calculado A medida da etiqueta Que vai sair Por aqui Daqui a pouquinho Aqui Informar o nome da loja Na etiqueta Sim Informar o CNPJ Sim Porque passa mais profissionalismo Mas caso você não tenha CNPJ Só não informar Desmarcando Beleza Informar o preço do índice Sim Para a galera não ficar perguntando O preço de tudo Chegando aqui É só colocar Camiseta De grife Na qual eu tinha colocado Lá e mostrado a vocês Pronto Apareceu aqui No estoque Tem 61 camisetas de grife De marcas Réplica Então Adicionar a lixa de impressão Já está aqui Beleza Quantidade Para mostrar para vocês Vamos imprimir aqui Mais 5 Beleza Mais 5 Vai Gerar etiqueta Abrir em nova guia Que vem aqui Imprimir E aqui E aqui Olha como é que ela é saída Bem no cantozinho Sabe Bem pequenininha Então aqui Eu tenho que apertar Em mais configurações E olha Tem 92 Olha como é que está agora E é assim Que ela vai sair Beleza Agora é só Imprimir E esperar o show Acontecer Agora Tem que respeitar Essa empresa Viu Como é que nós Vamos usar Esse bichinho Agora Vamos lá Vou até pegar Uma camiseta Ali para vocês Verem Beleza Deixa eu só Destacar aqui Um para a gente Colar na camiseta Ali E a gente Ver como é que fica Coloquei aqui Essa é uma camiseta De gris 40.1 Isso Fica mais cheque Pronto Coloquei aqui O cliente chegou aqui Falou Tom Eu quero essa camiseta Quer essa camiseta Beleza Olha que sistema Da hora Pessoal Olha lá embaixo Se liga Apareceu Beleza Pessoal Agora é o processo De colar as etiquetas Olha O Sande já está colando Ali Já foi uma Aqui pessoal Olha Como é que está ficando Aí no caso Quando Levar essa Por exemplo O cliente queria uma Dessa marca Nesse estilo Que não tem lá Aí quando For tirar Essa colinha Lógico Não vai estar Na camisa Porque está já Em cima do plástico Aí ela só Coloca o QR Code O leitor Num plástico mesmo E é assim Que a gente vai Organizar Todas essas Mercadorias aqui Beleza E você E você mesmo Você mesmo Que ficava Mandando mensagem Para mim Tom Cadê os vídeos Tom Você está parando Com o canal Eu só Dei uma parada Nos conteúdos No YouTube Porque eu estava Me preparando Pessoal Para mostrar Isso para vocês Aqui ainda não está Logicamente Do jeito que eu quero Então não adianta nada Eu trazer vídeo 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 Na qual Vocês assistam E só assistam Não agreguem nada Na vida De vocês Muitas coisas Mudaram Galera Vocês podem ver Que aqui Eu comprei Para fazer A nova loja Muito Muito grande Esse espaço Que eu estou aqui Agora Está vendo Na questão De largura E comprimento Também E olha Faz seus pouquinhos Lógico Por enquanto Está sendo estoque Depois vai ser A nova loja Com visual Totalmente Diferente Pessoal Então deixa O like Nesse vídeo Se inscreve Nesse canal Porque o que está Vindo aí Meu parceiro Vai agregar Bastante Na sua vida Então deixa O like Para salvar Esse vídeo E para me entender Que de alguma forma Eu estou contribuindo Para o seu sucesso Também E para o seu negócio Então meus sócios Foi um prazer Ter você aqui Nesse vídeo Espero que tenha agregado Esclarecido Algumas dúvidas Não esquece De ir no outro canal Do Alcavi E não errar nada Na hora de escolher Um bom sistema E na hora De escolher Uma boa impressora E olha Pessoal Quando você curte Um vídeo como esse Você está mostrando Para mim Que todo o esforço Que eu fiz Valeu a pena Valeu a pena Perder tempo Cansar a visão Editando Esse vídeo Porque não é fácil Se você quiser Entregar uma coisa Com a qualidade Que eu estou entregando Aqui Você tem que dedicar Muito tempo Então quando você curte Você está mostrando Para mim A empatia E o carinho Que você tem por mim Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E olhe o tapa E o palco Tchau E o que você tem que ir